Uma jovem, exatamente, uma jovem, ela se suicidou, ela acabou se enforcando lá em Rio Branco, no Acre, certo? E ela transmitiu, gente, no Instagram dela. O Instagram funciona não é igual ao Facebook. Você fez o ao vivo no Instagram, ele não fica gravado à disposição da pessoa lá depois, certo? E o que aconteceu? Ela se suicidou ao vivo e o corpo de bombeiros, os amigos dela tentaram informar o corpo de bombeiros, inclusive, para poder tentar impedir que ela fizesse isso, gente. Só que, infelizmente, o corpo de bombeiros acabou recebendo informação do endereço antigo dela e quando chegaram lá, o pessoal não conseguiu informar aonde que era a casa que ela estava morando, gente. Ela acabou perdendo a vida e, infelizmente, o corpo de bombeiros não conseguiu salvar ela, tá? Os detalhes você vai acompanhar agora nessa reportagem na tela do programa Tribuna NPTV, olha só. A estudante Bruna Andressa Borges, de 19 anos, se suicidou e transmitiu ao vivo o ato na tarde dessa última quarta-feira, dia 26, na Vila Militar, no bairro Bosque, em Rio Branco, no Acre. Antes do ato, Bruna também postou mensagem no Facebook em que se dizia machucada. Ela cursava o terceiro período de Ciências Sociais na Universidade Federal do Acre. O corpo de bombeiros chegou a ser acionado, mas foi direcionado para o endereço errado. A princípio, os amigos ligaram para que nós pudéssemos contê-la, mas passaram o endereço errado, que era onde ela morava antes de ter se mudado para a nova residência. Infelizmente, não chegamos a tempo de contê-la devido a esse desencontro, explica o major do corpo de bombeiros, Cláudio Falcão. A reportagem do G1 conseguiu entrar em contato com uma tia da menina que mora em Belém. Ela disse que ficou sabendo da notícia através de amigos da família. Os pais da adolescente registraram o ocorrido na delegacia de flagrantes na cidade de Rio Branco. As informações são do portal G1. 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 G1.